Hello Brasil! Mais um vídeo aqui para o canal e hoje vamos falar de Janipim. Fica comigo nesse vídeo que está demais. E claro que no final vou deixar um link para vocês já chamarem no atendimento da marca. Vamos falar de Janipim, essa marca romântica, elegante, que veste mulheres que amam esse estilo. Gente, eu já estava com saudades de falar de Janipim por aqui. E eu fiz três escolhas dessa nova coleção que está simplesmente maravilhosa. Vamos começar com esse primeiro. Olha que linda essa peça, gente. Um vestido que tem babados, um toque bem gostoso, levinho, fluido, manga longa e super atemporal. Porque, claro, a gente está falando de inverno, mas como ele é bem levinho, você consegue usar ele o ano inteiro. Olha que maravilhoso! Agora, essa paleta no azul, que eu trouxe tanto a bolsa quanto o escarpão dentro da mesma proposta. Ele é bem rodadinho, com marias. O cinto forrado, gente, mais firme, tá vendo? E temos o laço para você poder usar assim. Ou, se você quiser, ele também dá para fazer um laço mais baixo, se você não gosta tão fechadinho no pescoço. Olha que graça que está esse look. Aquele look super elegante, com babado, cintura marcada, comprimento max midi. Gente, essa estampa exclusiva da Janipim, que traz com maestria todos esses looks para deixar a gente super elegante, né? Você que amou, já vou deixar o link aqui para você entrar e acessar. Lá eles trabalham com varejo, mas também tem atacado. É só chamar no atendimento. Eu trouxe só três opções e eu sei que vocês já piraram aí, né? Porque eu já fiquei doida aqui com tanta coisa linda. Me conta qual foi o favorito de vocês. Um beijo, Brasil. Deus abençoe e até o próximo vídeo.